Um outro vídeo registrado em Barueri, na Grande São Paulo, mostra mais uma ação truculenta de policiais militares. Nas imagens, é possível ver um homem sentado na calçada e a viatura chegando. Logo, os agentes partem para cima do rapaz, que não esboça reação. As pessoas que estão ao redor se revoltam com a cena e tentam impedir a agressão. Pelo menos mais quatro homens foram atingidos com socos e golpes de cacetete. A Corregidoria da Polícia Militar informou que está investigando o caso e os agentes envolvidos foram afastados da corporação.